Olá, agora em português. Oi, bem. Então somos os Fluffys, os Fofos. Feliquinho. Sim, Cristianzinho. Estamos em um outro local. Ontem, segunda de manhã, eu vi a notícia que abriu uma vaga nesse hospital aqui, que é a reabilitação. Então hoje de manhã, no fim da manhã, me trouxeram aqui de ambulância. Ionicamente, bem do lado da rua onde a gente morou por 13, 14 anos. Então a gente está bem familiarizado com essa área aqui, a nossa região. Antiga região, né? E no bairro gay. O hospital não é gay, mas... A parada gay começa justamente aqui na esquina. Bom, então basicamente eu estava naquele hospital esperando vir pra cá. E agora é outra história. Até então, primeiro o médico que veio conversar com a gente explicar tudo. Realmente eu morri por seis minutos no dia 13 de fevereiro e consegui me ressuscitar. E de lá pra cá eu tive uma grande recuperação, uma coisa super impressionante. Ele disse que nunca viu. Muito pouco, não tinha gente que conseguiu se recuperar desse jeito. mas agora em diante ele quer que seja uma coisa mais devagar. Ele quer consertar alguma medicação, algumas coisas assim da minha saúde. E não tem nada a ver com gordura, nada a ver com... Nada, é só. É uma infecção que eu tive, é difícil explicar a razão. Ele tem bactérias, tudo tem bactérias, às vezes uma coisa inflama pra ter sido isso. Mas ele quer corrigir isso tudo, então vai demorar um tempo pra esse processo. Não só isso, né? Eu vou ter que aprender a andar, aprender a sentar, se não tá fazendo jantar. E... Então a diferença daqui do hospital é um hospital geral, por isso que eu fui lá pra emergência. E agora, um hospital... Não? Um hospital... Essa parte do hospital é mais pra pessoas maiores, grandes. Então tem uma parte de... A bariátrica, a bariátrica, mas não é que eu vou fazer, é diferente. Mas são especialistas nessa parte, então eles vão cuidar bem de mim. Eu vi várias pessoas vim conversar, médicos, especialistas... Dietitian. Eu sou nutrição e... Wound care. Sobre machucados, sobre exercícios, tem uma cadeira de rodas que eu vou... Occupation therapist. É, preocupação. Tem várias coisas. Então o quarto sozinho que eu tô aqui, aqui no prédio tem... Tem barbeiro, tem... Tem peticúria. Jardim. Tem um jardim no topo do prédio. Então vai ser interessante. Então eu vou ficar uns dias aqui no quarto, porque o hospital onde eu tava, tava tendo uma crise de... Covid. Eu não tenho, tô negativo. Mas por precaução, querem que fique uns dias aqui até... Aquela coisa, né? Mas... O que passou foi super assustador. Mas agora eu tô feliz que agora eu vou conseguir ter um tratamento mais especializado, mais a ver. Daqui pra frente é trabalhar bastante. Não se sabe quanto tempo vai levar pra estupro, pra ser um mês, dois meses. Vamos ver. Tomara que ele não seja tão longo. Mas o importante é que... A... Como ele falou que a minha saúde volte o que era melhor do que era antes de tudo acontecer. Tem que aproveitar essa chance e fazer, né? Vamos já que tem essa oportunidade de recomeçar. Que a gente recomeça da forma pé direito, né? De ser certinho. Pra no futuro poder fazer as coisas de antes, né? Na cidade pro Brasil vai ser atrasado. A gente quer ir no Brasil pro dia 30 de junho. Mas a gente acha que não vai dar certo. O médico mesmo falou que duvida. Mas tudo bem. O que importa é que a gente se recupere. A gente porque ele tá junto comigo, né? Ele também sofre junto. E que a gente vai de uma forma boa, saudável. Né? Então a gente tá feliz com essa oportunidade. A gente agradece outro hospital. Não foi fácil, né? Umas coisas, mas agradeço que você tem me salvado. e cuidado de mim por esse tempo todo. Agora eu vou ter essa outra fase desse processo. Né? Então, se eu quiser aproveitar também agradecer as mensagens, não só por comentários, mas também por artigulares, perguntando, perguntando como é que tá tudo bem, se tá tudo certo, se fizer alguma coisa. pessoas que oferecem pra sair, pra ir pra passear, pra jantar, só pra ele se distrair um pouco. E também, como eu falo sempre, agradecer ao meu amado que sem ele não estaria aqui. Com certeza, a dedicação dele é impressionante. É super bonito. ainda... Então é isso. Então, agradecer todo o apoio e continue seguindo as autorizações do Eric que ele faz todo dia e também o nosso canal, o Fluff Channel. Já que não tenho feito muita coisa aqui, estou editando alguns vídeos, colocando em dia. Então, se tiver um vídeo que não seja assim, é que o vídeo foi gravado antes, no Eric agora. Eu titei um ontem que a gente gravou no ano passado. Então, não, eu não estou em casa. Então, então é isso. Então, beijo a todos, saudades e... Stay Fluffy. Stay Fluffy.